O primeiro passo para viabilizar o aeroporto de conquista foi dado através de uma emenda parlamentar na época do senador Antônio Carlos Magalhães Júnior, uma emenda de bancada, que foi fruto de um pedido que eu fiz na época que eu era deputado federal, para que ele colocasse esse recurso para o aeroporto de vitória da conquista. Essa obra foi realizada ao longo de três governos, do governo Dilma, do governo Temer e agora concluída no governo de Bolsonaro. Os recursos do aeroporto de conquista são fundamentalmente recursos federais, sendo que inclusive nessa última etapa o Estado entrou apenas com 0,01%. Eu não acho que a gente deva estar numa briga besta, boba, tá certo? Ah, porque fulano fez, Beltrano não fez. Eu acho que é muito mais saudável reconhecer o esforço de todos. Todos se empenharam pelo aeroporto. Eu me orgulho de ter me empenhado pessoalmente e o primeiro passo ter dado, tá certo? Para atender a época como deputado da comunidade de conquista, é inquestionável que o recurso é federal, tá certo? Agora, não se pode dizer, tá certo, que somente de um lado tem paternidade. Não. Eu acho que todos tiveram responsabilidade e contribuíram para o aeroporto, tá certo? E eu não vejo por que ficar alimentando essa briga besta. O senhor vai para a inauguração? É bem provável que eu vá. Eu estou fechando ainda a minha agenda do dia 23, da próxima terça-feira, mas eu estou tentando organizar a minha agenda aqui em Salvador, de modo a poder estar em vitória da conquista na inauguração.